Pedro Bandeira Júnior, 30 de outubro de 1918. Primeiro foi fraco, aquele rabinho assim, era pequenininho assim. Depois foi uma porção, sei lá, até a última que eu fantasiado foi de cinegrafista de Araque. Aquela máquina antiga, assim, grande, com duas rodas em cima, e tocava assim. Mas tinha vezes que eu fui focalizar numa pessoa, num grupo, e eu senti pessoas que estavam filmando mesmo, faziam pose e tudo. Era de lata, com caixote, de lata. As rodas eram latas de uéabada, pintadas e coisas que se chamavam de paramontinhas. Não tem a Paramonte? Também era a Paramontinha. A primeira vez que o Santos fez um baile de carnaval, foi um negócio improvisado. Era lá na Rua do Comércio, logo no fim, onde foi o Diário de Santos, um daqueles sobrados, o Santos tinha sede lá. Então eles fizeram um baile assim de improviso lá, e aquilo animou eles muito, foi muito concorrido. Depois tinha um camarada muito animado, aqui era o Bilu. Bilu foi zagueiro em outros tempos. Agora já velho, não jogava mais futebol, mas era muito animado, fácil de cantar, essa coisa toda. Então fez o Bola, ele é que criou o Bola. O Santos foi campeão de 1935, mas só que o campeonato acabou em 1936, porque, no tempo, a Federação Paulista atravessava o ano, aquela cara de filmação toda. No ano seguinte, em 1937, ele resolveu fazer. Então uma das coisas que ele preservou foi o número de componentes que seriam 35, que era o ano em que o Santos foi campeão. Porque o primeiro ano foi de improviso lá na série, mas no segundo, ele renovou o carnaval. E o Bilu, ele renovou o carnaval do Santos com aquilo. Logo que durou quase 60 anos, ele não concorria. Ele desfirava e eu não concorria. Era um carnaval particular do Santos que saía na rua. Nada.